Vamos aprender a como fazer o pirão de carangueja. Aqui está o carangueja esquentando com o próprio caldo do pirão e aqui está as verduras, também com o próprio caldo, para você separar. Vamos tirar as verduras que já estão quentes, para poder mexermos o pirão já. Vamos preparar o pirão. Para que não embolem, vai se colocando fio de farinha de guerra e mexendo para não embolar. Logo a dois, leva ao fogo e continua mexendo. E misturamos para que fique todo uniforme e aguardamos dar uma fervura no dendê, para que o dendê não fique muito cozido. Colheres de amendoim triturado. E misturamos para ficar novamente uniforme. Para terminar, colocamos um fio de óleo de oliva extra virgem. Pronto, aqui está o nosso pirão de carangueja. Servidos? Pronto, aqui está o nosso pirão de carangueja. Pronto, aqui está o nosso pirão de carangueja. Tchau. COOPERA